Podemos começar com a nossa primeira notícia absolutamente arrasadora. A partir de dia 2 de julho, a entrada vai voltar a ser livre em todos os museus e monumentos nacionais. Vai, mesmo? Aos domingos e feriados. É verdade. Aos domingos e feriados. Pois é, malta. O anúncio foi feito ontem pelo Ministro da Cultura e as entradas gratuitas vão valer sempre desde o horário de abertura até às 14 horas. Por isso, já não há desculpas para faltar aos museus. Sim, tudo para dentro dos museus. Não é só ir para a porta do MET e tirar fotos. É entrar no MET e tirar fotos. Tudo lá para dentro. Esta... Eu disse isto de uma forma, saudável. MET. Tudo para dentro. MET. MET. Tudo lá para dentro. Ai, este programa está a correr tão bem. Esta notícia, desculpa. O João não já abordou tanto contigo, mas não. Não, o João. É assim. Eu gosto muito de vocês os dois. Fica bem dizer isto, não fica? Fica certo. Assim ninguém se adeste. Sente que é importante relembrar que eu, o João e a Rita não temos qualquer peso na decisão sobre quem é que ganha o casting. Nada. Ninguém nos ouve. Nós somos totalmente irrelevantes. Até para o próprio programa. Portanto, tu podes dizer o que tu quiseres comigo. Por isso é que nós estávamos aqui. É porque mais tarde ou mais cedo... Para mim eram todas iluminadas. Até o João e a Rita também. Bom, esta notícia que tu sugeriste diz que os flamingos estão na moda. Não é? É verdade. Foste tu que disseres. Confirme. E é isto basicamente. Quero explicar um bocadinho melhor porque é que traçeste esta notícia? Quer dizer, tudo o que tem flamingos está na moda? Não é assim. Tudo, 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 eu acho que não. Eu sei que as peças de vestuário com flamingos estão na moda. Agora, o vestuário é uma coisa que, não sei, se tu quiseres alargar isso para outros mundos... Ok. Mas podemos aceitar que... Olha, eu tirei uma fotografia há pouco tempo e tenho o meu Instagram na piscina, num flamingo. Mas era uma boia, portanto... Era um flamingo grande? Exatamente. Portanto, estás muito na moda em cima daquele flamingo. Pronto, e é isso. Aliás, eu só trouxe esta notícia porque... Porque tens uma foto com flamingos e assim diz as suas piratas. Se disseste que as bananas estavam na moda e eu não tenho nada... Também não. Fotos. Não tens fotos com bananas? Não. Só com flamingos? Não tenho. Já de Paris, capital da moda e como tal dos flamingos, chegam imagens de uma incrível corrida de drones. A tua corrida. Olha para isto. Lindo. Tens ótimo destaque. É que isto é... Primeiro, eu não sei como é que se acompanha esta corrida, não é? Isto parece ok, quando não se vê o disco. Quantos é que arrancaram? Pois lá está. Eu não conseguia ser comentador disto porque eu não sabia quantos é que estão no ar. Imagina, eu continuava a comentar a corrida e depois já tinha toda a gente de ir embora. São muitos. São muitos e eles não param. O que me fascina nisto nas corridas dos drones é que os drones não iriam uns contra os outros. Pois é. Não é? Mas isto correu bem. Estou só a adorar. Este menino ganhou. Deram-lhe um boné e tudo. Mas eu adoro. Isto é assistir isto ao vivo e é de ser brutal. Até porque pela velocidade que isto ganha. Ainda por cima, depois os drones têm uma GoPro e às vezes eles mostram as imagens que o próprio drone está a gravar. Isto é muito divertido. Gosto muito. Muito divertido. Bom, também em Paris, temos outra notícia de Paris e durante esta semana e até domingo, portanto ainda vou a tempo de apanhar um avião para Paris, vai ser possível descer a Torre Eiffel em Slide. Lindo. O salto é feito de uma altura de 115 metros com a descida a 90 km por hora. Ora, vejam lá. E bem, como eu te disse, você percebeu que você vai morrer e morrer e morrer. Não sei se esta era a melhor entrevista de todas para fazer publicidade a isto. Primeiro tens a sensação de que vais morrer e depois morres. Mas adorabas fazer... Não adorabas? Eu já fiz slide e é muito divertido. Eu nunca... Olha, eu fiz no Rock in Rio. Olha, eu fiz no Rock in Rio.